Vem cá, me dá a mão aqui. Vamos curtir o balneário juntos, de graça. Eu não sei você, mas quando eu chego em uma cidade, eu procuro logo o ponto mais alto para apreciar a vista. Por isso, nós vamos iniciar o nosso roteiro por aqui, no Morro da Cruz de Itajaí. Nós estamos a 180 metros acima do nível do mar e daqui temos uma visão privilegiada de Itajaí Navegantes. Avistamos o mar, o rio Itajaí a sul, os navios cargueiros e transatlânticos. O morro possui um deck mirante que em breve deve passar por revitalização. No local ainda está sendo construído um quiosque gastronômico, que deve ser entregue até o segundo semestre deste ano. Quem sobe o morro aproveita para registrar, se encanta e ainda passa dicas. É de graça. À noite a vista é perfeita, é muito romântico e indico. Todo mundo vem passear aqui. E você, o que achou da vista daqui? Vamos seguir nosso roteiro? Aqui é parada obrigatória e rende ótimas selfies. Este é o Bico do Papagaio. Se formou durante implosões de rochas na época da abertura da estrada entre o centro e o bairro de Cabeçudas. Se tornou um dos principais pontos turísticos de Itajaí. Se localiza entre as praias do Jeremias e Atalaia. Daqui do Bico do Papagaio nós já avistamos a nossa próxima parada. E a gente pode ir caminhando, apreciando as duas praias, da Atalaia e do Mole. Em dez minutinhos e chegamos no Mole da Barra. O espaço possui um amplo estacionamento. Para o Mole é acesso apenas a pé, de bicicleta, patins, para se exercitar, curtir e contemplar a natureza. A Praia do Mole, a entrada dos navios e colocar a leitura em dia. Eu acho o Mole, assim, ele tem atrativos para quem quer ver um livro, para quem quer ver entrar um navio da Barra que nunca viu. Os turistas ficam encantados, né? Aqui você tem a oportunidade ainda de tomar um caldo de cana geladinho. Nós já garantimos o nosso. Daqui nós vamos partir para Balneário Camboriú. Tem lugar mais democrático, onde adoramos passar algumas horas do que uma praça? É, Balneário Camboriú não é só praia. E esse espaço é especial, principalmente por conta de dois amigos que nos inspiraram e deixaram saudades. Aqui na Praça do Entorno do Elevado da 4ª Avenida, foi erguido um memorial em homenagem ao influenciador e viajante Jesse Cos e seu cão Churastei. Churastei ainda foi homenageado com o Dog Park para a diversão dos almigos. A praça ainda conta com um parque para a garotada. E como falava Jesse, porque a vida é mais do que ficar esperando, partimos para o outro cantinho gratuito em Balneário Camboriú. E entre um bronze e outro, que tal caminhar em total contato com a natureza e apreciar uma das vistas mais bonitas de Balneário Camboriú? Estamos no deck do Pontal Norte. Aqui é permitida a circulação a pé das 6 horas da manhã às 9 horas da noite. São 500 metros de passarela que contorna a praia central e termina na Praia do Buraco. No meio do deck, você ainda é surpreendido como a praia calma, ideal para brincar com as crianças. O seu Luiz vem ao local sempre que pode. Ele define o espaço como um lugar de paz. Aqui você vem, você faz essa caminhada por essas palafitas de madeira. Você senta num banco desse, nessa prainha maravilhosa que é a prainha do canto, ouvindo esse burburinho das ondas. É uma paz, uma tranquilidade assim, tremenda. O mole do Pontal Norte é outra alternativa para caminhar, contemplar a roda gigante e curtir a brisa do mar. E aí, gostou de nossas dicas? Essas são apenas algumas opções gratuitas para conhecer a nossa região. É possível, sim, aproveitar a temporada de verão, economizar e criar memórias mágicas com amigos e familiares. Ah, nós vamos ficar por aqui, é claro, e aproveitar. Até a próxima! Você viu como o Balneário é democrática, é pra todos. Que reportagem mais gostosa pra gente fechar a edição de hoje do nosso meio-dia. Amanhã, 11h30, eu tô de volta com toda essa equipe maravilhosa com as notícias de Santa Catarina. E aí, eu tô de volta com as notícias de Santa Catarina.